Eu estava aqui fazendo um jardim aqui, um quadrado. Primeiro nós preparamos com substrato. Substrato. Nivelamos o terreno. Esse substrato é bom para em viveiro, é bom para em agricultura. Deixamos o chão rentinho, niveladinho. Aqui está a grama, essa grama não vai plantar, é a grama esmeralda. Para eu e o rapaz, o Gabriel, que é o nosso amigo aqui, nós vamos fazer esse serviço aqui. Descertadinho. Substrato, nivelamento do chão. Agora iremos plantar a grama. Baixão, entra na grama. Sempre, colocando sempre encaixadinho. São 13 metros. Sempre esses cantinhos aqui. Nós acertamos no recorte, na faca. E assim na gamô. Seqüência no serviço aqui. No recorte, na faca. E assim nós damos sequência no serviço aqui. Como plantar grama esmeralda? Nivelamento do chão. Substrato. E colocar bem rentinho para que não veja muito recorte. Quando tem uma árvore dessa aqui, é bom a gente sempre fazer o recorte certinho da grama. Para plantar esses 13 metros aqui. Dá uns 15 minutos. Vamos finalizar o serviço. Bem enveladinho. Água de manhã. Pode focar aí hoje. Água de manhã. E água tardezinha. Ou tardezinha, quando o tempo está mais fresco. Durante os seus 15, 30 dias. Água para garantir. Nesse tempo de seco. Fica verdinho. Está top. Não se esqueça de se inscrever no canal. Dá o seu comentário. Louvado seja o nome do Senhor.